Boa tarde cidade de Marau, boa tarde Rio Grande do Sul, sou Ana Cláudia Stum, primeira prenda do CTG Galpão Amigo, da cidade de Não Metoque, sétima região tradicionalista. O CTG foi fundado em 1973 e teve como primeiro patrão Gentil Ortiz, como patrão atual Jorge Celito Zufo. As danças apresentadas são o Chico Sapateado, a Quer Humana e a Meia Canha. A responsabilidade técnica fica a cargo de José Maurício e Luana Cristina Soares. A responsabilidade coreográfica fica a cargo de Renato Fisch. Com vocês... Boa tarde... Boa tarde... Boa tarde... Boa tarde... Neste um país primitivo pandango Está escrito nos versos do laçador Escatou a história das tiranias profanas E dançares do colonizador No minueto requinte esplendor Filas opostas, triunfo do amor O tempo passa, se avivam as danças Nos bailes do interior As contradanças revolucionaram Uma nova geração A moda grande e a estrela de damas Voltavam pelo salão Tudo que conto foi eternizado Uma lição de viver Paixão conquist pelo aprendizado Só resta te agradecer Por ser paixão A uma gaúcha com desejo de lutar Em cada dança, a cada passo te exaltar Por defender e manter viva a tradição Por ser paixão A uma gaúcha com desejo de lutar Em cada dança, a cada passo te exaltar Por defender e manter viva a tradição Que hoje é nossa paixão Palsas milongas vaneiras Em laçou o criador A dança é herança viva Nas mãos do paixão laçador Por ser paixão A uma gaúcha com desejo de lutar Em cada dança, a cada passo te exaltar Por defender e manter viva a tradição Por ser paixão A uma gaúcha com desejo de lutar Em cada dança, a cada passo te exaltar Por defender e manter viva a tradição E hoje é nossa paixão E hoje é nossa paixão João Carlos da Vila Paixão Cortes Nasceu em Santana do Livramento No dia 12 de julho de 1927 Através de sua incansável história Em busca da história do Rio Grande do Sul Paixão Cortes foi e é o responsável Pela agregação dos povos do sul do Brasil Por meio de suas pesquisas E muito, mas muito trabalho Na divulgação da cultura gaúchesca Por ser nossa paixão Apresentamos a arte Por ser nossa paixão Divulgamos a cultura gaúcha No Rio Grande do Sul Por ser nossa paixão É que dançamos com alma e coração E é É por paixão Que estamos Aqui Para o aplauso dos senhores da sala Cidade de Nometóquia Os Galvaneiros Quando eu vim de minha terra Trouxe platas e platinas Quando eu vim de minha terra Trouxe platas e platinas Eu me chamo Chico Doce Namorado das meninas Eu me chamo Chico Doce Namorado das meninas Minha terra O que é que é que é que eu não vim de minha terra Vem de minha terra Quem é aquele que lá vem no seu cavalo alazão Quem é aquele que lá vem no seu cavalo alazão É o nosso amigo Chico que vem dançar o sabão O cavalo deu um pisco e o Chico caiu no chão Quem é aquele que lá vem com lenço feito bandeira Quem é aquele que lá vem com lenço feito bandeira Pelo jeito que estou vendo é o Chico povadeira Pelo jeito que estou vendo é o Chico povadeira Lá vem Chico, lá vem Chico, deixá-lo que venha assim Lá vem Chico, lá vem Chico, deixá-lo que venha assim Eu não devo nada ao Chico, nem ele me deve a mim Eu não devo nada ao Chico, nem ele me deve a mim Eu não devo nada ao Chico, nem ele me deve a mim Eu não devo nada ao Chico, nem ele me deve a mim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cada vez que eu olho vejo Canoa no mar a verna Me arrasou os olhos d'água Me lembrou da minha terra Hey! A dança derrota! Me arrasou os olhos d'água É o que nos dá muita alegria Dançando a meia canha, não começando a folia Sem dançar a faca maruja Pois sou um baita gauchão Tenho força e muita coragem Só falta o teu coração É o que nos dá muita alegria Dançar a faca maruja Dançar a faca maruja Não diz nada a teu respeito Eu te acho um convencido Que não sabe dançar direito Logo depois desse verso Tentativa bem bonita É uma pena que essa prenda Por qualquer coisa seguida E o gaúcho põe mais tudo Que é dos outros a tensão Vamos ver se dessa vez Ele se salva no carão Prenda a casar comigo Que te olhando me deu um dó Pois tá todo mundo falando Que tu vai ficar só Mas olha só esse peão Só sabe falar asneira Mal sabe Que é com meu amor Que eu danço a jardineira É uma pena Essas proporções Não, não, não Agora eu vou ter Melhoras Três, quatro Os peões lá do Galpão São tanto amusados Conta muita educação Com as prendas do seu lado Os seus versos bagaceiros Sempre sobra namorar E por isso seguiu sonhando Em um dia ser casado Agradeço ao mestre Paixão Por manter viva a tradição Pesquisando a nossa cultura E a história do nosso chão Surpreenda com muito orgulho Vivendo aqui No nosso estado Agradeço ao mestre Paixão Por nos deixar Este legado E o nosso galpão amigo Se despede bem contente Espera ter nessa dança Agradado muita gente Nossa porteira está aberta Esperamos todos lá E da tal da não metal Que nós já temos que voltar Dançar Dançar alimenta nossa alma Nos permite viver em um mundo só nosso Um mundo em que tudo O que nós sonhamos Pode se tornar realidade Com muito esforço Graças a ti Paixão Cortes Aprendemos a amar A cultura Gaúcha E respeitar E prometemos lutar Pelo teu legado Prometemos Não deixar morrer O seu resgate Pois essa Pois essa é a nossa paixão Assim se despede O eleito adulto Centro de tradições gaúchas Galvão Amigo Atenção Um, dois, três, quatro Cada dança É um legado De um bravo passado Que aqui vai ficar Paixão plantou As sementes E nós as vertentes Pra eternizar Sempre vou te enaltecer Lembrar dos fandangos Danças altaneiras As flores vão colorir Arcos vão se abrir Pra dançar jardineira Dança é paixão Dança é emoção Dançando a cultura Nessa zina de dançar No compasso do meu coração E seguindo esse caminho Do aromado vinho Num só de erentar A vaisca de lambuja A vaca maruja Pra eu marujar A vaca maruja Do meu marujão Maruja no ar Maruja no chão Gaúcha faceira Do meu coração Maruja no ar Maruja no chão Dança é paixão Dança é emoção Dança é emoção Laçando a cultura Nessa zina de dançar No compasso do meu coração Os movimentos sagrados A alma gaúcha Sempre vai marcar Os palcos são nossa vida Assim é assinado Amor por dança Ficará a esperança No balcear De emoção Tirando a vida Na dança E os ponhos De mano em mão Dança é paixão Dança é emoção Laçando a cultura Nessa zina de dançar No compasso do meu coração Dança é paixão Dança é emoção Laçando a cultura Nessa zina de dançar No compasso do meu coração No compasso do meu coração No compasso do meu coração 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 Um, dois, três, vão Dança é paixão Dança é emoção Daçando a cultura Daçando a cultura Nessa zina de dançar No compasso do meu coração No compasso do meu coração 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 Coração